É o bicho, Murila Azevedo, de rua de São Paulo, não tem jeito No sufoco já passei, e nunca lá voltarei Camarote rodeado, de mulher dez mil bastei A minha voz é o pesadelo, de todos os recalcados Vai da frente que eu tô ouvindo, passando tipo um tornado Segura essa explosão, a nova que tá no ar Tenho mais do que certeza, que essa vai estourar DJ aumenta o som, estoura o chão Vai pros moleques rica, pros menino bom DJ aumenta o som, estoura o chão Um brinde a vitória, da ostentação DJ aumenta o som, estoura o chão Vai pros moleques rica, pros menino bom DJ aumenta o som, estoura o chão Vai um brinde a vitória, da ostentação Porra Murila Azevedo, depois que tu voltou pegado Ninguém nem tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a ponte do funk, porra Tchau 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 Tchau